Ó, a gente veio de Premium Tour e eu vou dizer pra vocês uma coisa. Quando a gente coloca no papel e na caneta e analisa o custo-benefício, vale muito a pena. Porque além de dar acesso sem fila, a gente tem uma área especial nas atrações, alimentação, estacionamento, inclui grupo de até 8 pessoas. E só de você pular a fila já é maravilhoso, porque o parque é incrível, né gente? Todo mundo vem, às vezes a fila fica um pouquinho demorada, mas com o Premium a gente tem esse acesso e aí você consegue aproveitar ainda mais e pras crianças não fica cansativo. E mais alguns detalhes, você tem acesso aos bastidores. Então, por exemplo, algumas atrações, quando acaba, você vai lá e tira foto com os personagens, depois que esvazia todo mundo, então isso é uma exclusividade que você só tem com isso aqui, ó, com o Premium Tour. E vale cada centavo. Não sei se você sabe, mas a gente morou muitos anos fora do Brasil, em Orlando, que é a cidade da Disney, e às vezes a gente supervaloriza o que tá lá fora, esquece de olhar pro que tá no Brasil. Gente, Beto Carreira é nossa, é do Brasil e é maravilhoso. Um parque, assim, que não deixa a desejar em nenhum aspecto. Eu tenho certeza que se vocês vierem, vocês vão ficar surpreendidos com a organização, com a limpeza, com a tecnologia, com a variedade de brinquedos, com a alimentação daqui. Tem coisas saudáveis, eu que adoro comer saudável, tem opção saudável aqui no parque também. A equipe é super preparada, surreal, né amor? O importante falar é que é pra todas as idades, inclusive aqui atrás, ó, que é lançamento do parque. A gente não tem coragem, quero ver quem tem coragem de vir aqui e marcar a gente. Tem que ser aventureiro, hein?